Alô, alô galera, aqui quem fala é o MC Careca Eu tô fechadão com topfunk.net Valeu Adrianinho, valeu Vitor, valeu Ninho Pra tudo! Tchou, tchou, mas bem devagar Ô calor, mas bem devagar Ir, 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 tô pra zooparôr Ir, 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 tô pra zooparôr Não sai arroial, careca e tigão É colereca batendo no chão, 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 chão É colereca batendo no chão, 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 chão Tchou, 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 tchou É colereca batendo no chão, 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 chão Aí chegou! Votando com a mulher bonita aqui Hoje eu tô caradão, moleque Votando com a mulher bonita aqui 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 Meu pedos milão Não está sui cintina E não está mais com os dentes Não está sui cintina É língua 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 Fuck you thank you É língua 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 É língua 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 É língua 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 Ticão, careca, ticão, careca É o fonte lá do Nari Pegadores de perereca Ticão, careca, ticão, careca É o fonte da cabela Pegadores de... Perereca Acabou de eliminar Quem é que gosta de fazer sexo aí? Pra que ter moto e carro importado? Não tô todo chave, nada Só no bote, é o fonte da cabela Pra que ter moto e carro importado? Não tô todo chave, nada Sabe o que eu falo? Eu vou falar assim, ó Eu quero sexo Eu quero sexo Eu quero sexo Eu quero sexo Ticão, ticão, vamos fazer melhor Vamos fazer melhor Eu quero sexo 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 Esse mundo de putaria, pra rolar é sacanagem É o MC careca, é campeão, indo nas altas de caçada Eu vou ser sorteiro, quem é o que? Casado, tu pega mesmo, sorteiro, quem é a joia? Vou te dar o papo resto, nessa vida eu tô caçado Vai chancar, vai chancar, vai chancar Vai chancar Tem mulher solteira aqui? Vai chancar